E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre a tão comentada Buy Box no Mercado Livre. Você já sabe como é que vai ser? Então fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Bom, antes da gente falar sobre a Buy Box, né? Eu quero lembrar você, se você não tá inscrito no nosso canal se esse botão aqui embaixo, ele tá cinzinha, meu, ele tem que tá... não, ele tem que tá cinzinha se ele tá vermelhinho, você não se inscreveu. Então dá um cliquezinho ali, ativa o sininho e deixa o seu like aí no final pra gente entender também e perceber se você tá gostando do conteúdo, tá? Quando a gente fala de Buy Box do Mercado Livre, o primeiro adendo que eu tenho que falar pra você faz muito tempo que eu tenho essa informação, mas eu tô segurando ao máximo, por quê? Porque ainda está em teste AB, tá certo? Ainda não está disponível pra todo mundo. Então o que eu vou falar aqui é o teste que está sendo feito agora e aí eu vou também depois passar uma surpresinha no final pra você sobre isso, tá certo? Mas vamos lá. A ideia é que o primeiro item da busca seja um item composto por Buy Box, tá? Então quando você entrar ele vai ter as opções vendido e entregue por um vendedor. Se não tiver vai aparecer o outro vendedor, tá certo? Você vai ter dentro dessa Buy Box ali uma configuração diferente pra mostrar as variações e até mesmo as descrições, tá certo? Então vou colocar algumas opções aqui, o Betinho vai inserir pra você aqui na sequência. Então Beto, como é que vai ficar a variação? Aí depois a segunda imagem da descrição. A terceira imagem vai ter uma tabela comparativa, tá certo? Com outros modelos similares ao modelo que está sendo visto. O que eu já vi variar dentro disso que eu acredito que é o teste AB, tá certo? Eu já vi modelos onde tinham três itens na tabela lá embaixo, já vi modelos onde tinham quatro itens, já vi modelo onde tinham só dois itens. Então eu acredito que eles estão testando isso. O que não ficou muito claro ainda é se o tráfego da ID, por exemplo, se o Google Shopping que o Mercado Livre faz vai ser só pra esse item da Buy Box ou se vai continuar sendo pra todos. Mas o que já ficou muito claro é que o Mercado Livre não terá, tá certo? Ele não terá uma Buy Box como é a da B2W, tá? Onde só os itens com Buy Box, por exemplo, aparecerão. E sim, o primeiro item será um item de Buy Box. Outra regra que eles estão testando, né, também. Se, pela primeira definição, isso será pra todos. Então todo mundo vai poder eleger itens à Buy Box, tá? Agora, se esse match vai ser por EAN, se você vai pegar o link de um item que é Buy Box e vai colocar, aparentemente vai ser um filtro, aonde vai aparecer itens elegíveis à Buy Box. E você vai poder eleger um item pra essa Buy Box. Aí você pode me perguntar, mas e aí, o que você vai fazer? Se tudo continuar como está, tanto eu quanto os meus alunos mentorados que eu vou indicar, vai ser que ele tenha realmente um item junto com a Buy Box, ele entre pra valer na Buy Box, mas que ele tenha outros anúncios, como a gente já tem, tá certo? Fora da Buy Box, ok? Então não tem desespero nesse exato momento ainda, tá? Muita gente falando muita coisa e, na verdade, nem o Mercado Livre definiu ainda como que isso vai ficar. Eu fiz questão de gravar esse vídeo pra que você pudesse, no primeiro momento, se acalmar e, no segundo momento, entender e usar a cabeça. Tem hora que a gente escuta coisas, existem pessoas que preferem falar meu asneira ou falar mal do Marketplace, porque isso dá mais audiência, né, do que você trazer uma informação realmente. Então, pensa comigo, se eu tenho que entregar volume de venda pras lojas oficiais, é a posição que o Mercado Livre está hoje, certo? Ele tem que entregar volume de venda pros caras muito grandes, assim como ele entrega volume de venda pra gente também, beleza? Mais pra eles. Mas, se eu tenho que fazer isso, se eu fizer uma Buy Box, onde eu tenho 10 lojas oficiais dentro da mesma Buy Box, como que eu garanto o quanto que cada um vai vender? Então, gente, realmente, eu acredito que vai ficar um único item, o primeiro item como Buy Box, e pode ser que isso seja, como pode ser que não venha, não vingue, não aconteça, tá certo? Conheça as pessoas responsáveis, estão analisando tudo isso também, e ninguém definiu nada ainda, tá certo? Agora, a surpresa pra quem fica até o final, é que deixei dois links de Buy Box aqui, pra você visualizar. Então, tá aqui embaixo, tem dois links pra você visualizar as Buy Box, tá? Se você estiver vendo esse conteúdo nosso no Instagram, eu vou deixar no Destaque, tá certo? Corre lá, acabei de postar no Stories, vai ter no Destaque, pra você ver e encontrar isso. Se não, eu vou escrever aqui embaixo, você vai ter que buscar pelo MLB, beleza? Então, valeu, um grande abraço, deixa o seu like e vamos que vamos!